Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre perfumes nacionais que se viessem, gente, em frasco de perfume importado, custando caríssimo, muita gente pagaria sem nem questionar o valor. Mas, né gente, eu trouxe aqui as dicas pra você aproveitar essas fragrâncias, porque algumas tem um preço bem mais acessível do que perfumes importados. Então, bora começar. Gostaria de começar por um perfume que é feito, gente, com matéria-prima, que realmente talvez ele seja descontinuado. Escuta-se falar que ele vai ser descontinuado. Inclusive, foi um dos frascos que não sofreu reformulação. Eu estou falando, gente, do My Lily. Quem conhece o My Lily, olha, ele não sofreu a reformulação. Ainda tá com um antigo borrifador. Gente, a borrifação dele, eu confesso pra vocês que eu não gosto muito. Ele é um eau de parfum. Ele contém flores de narciso. Gente, ele tem um toque verde muito gostoso na sua composição. É um floral branco, mas ao mesmo tempo tem esse toque verde, esse toque floral verde, luminoso, aberto. É um perfume que dá pra ser assinatura. Só pela coloração já dá pra perceber que ele é um perfume luminoso. Que ele é um perfume que pode ser utilizado em qualquer ocasião. Comenta pra mim se você gosta do My Lily, o que é que você acha dele. Pra mim, ele é um perfume de ótima qualidade e que tem realmente performance de perfume importado. Bora continuar porque tem muita dica aqui pra dar pra vocês. O próximo perfume, gente, é um perfume da Avon. Eu adquiri recentemente. Já utilizei muito. E esse perfume, gente, me surpreendeu demais. Ele é um eau de parfum. Eu estou falando, gente, do Solar Narciso. Heart Flowers. Gente, olha o frasco. O frasco é maravilhoso. Ele tem um toque muito radiante. É um perfume que contém flores, notas florais amarelas que remetem a essa radiância. Contém também um toque frutado na saída. Mas é um frutado mais aquático. É um frutado mais não voltado pro gourmand. É algo que vai trazer só um leve do soro pra fragrância. Gente, se você tem preconceito, se você não gosta da Avon, se você vai aí pela cabeça dos outros. Ai, que não usa Avon, não usa Avon. Gente, você está perdendo. Eu tenho esse perfume há mais ou menos duas semanas. Olha a quantidade que eu já utilizei. Não sei se dá pra ver de cabeça pra baixo. Olha aí aqui, gente. Utilizei muito. É um perfume de altíssima qualidade. Ele vai ali na vibe, gente, do J'adore. Não estou dizendo que é igual ao J'adore. Mas vai naquela vibe daquele perfume mais solar, aquele perfume que tem um toque radiante e elegante, gente. Muito gostoso. Deixa eu mostrar a embalagem dele pra vocês. Olhem a caixa. Muito bem revestida, sabe? Sabe quando a empresa tem um cuidado de trazer o produto, de trazer um produto bem embalado? Desde a caixa, gente, a gente vê o primor e o cuidado. Tem proteção dentro do perfume. E eu gostei demais. É um all de parfum, tá? Muito bom. Bom, comenta pra mim se você conhece, porque eu tô gostando muito. Inclusive, fica a dica. Combina muito bem com o hidratante lily tradicional. Vai ali na mesma vibe, sabe? Outro perfume, gente, que me surpreendeu. É um perfume da Mahogany, que lembra o Lanterdi, gente, da Givenchy. Que eu quero muito esse perfume. Mas eu esqueci um pouco dessa questão de querer. Porque eu testei o perfume e achei muito parecido, gente, com o Eye de Free da Mahogany. Gente, pra quem não sabe, nós temos desconto inscritos do canal. Tem desconto, gente, especial na Mahogany, na Jafra, na Avatin, gente, com a nossa revendedora Thaís. Eu vou deixar o contato da Thaís aqui. Não sei se vocês sabem, mas são perfumes que tem até um preço que não é tão, assim, acessível. Então aproveitem, gente, o desconto pra poder conhecer produtos maravilhosos. Eu sinto, gente, no Eye de Free... Gente, só a embalagem é linda. Eu sinto no Eye de Free um toque que me lembra tuberosa. Aquele cheirinho que tem no Lanterdi, gente, que é apaixonante, que é super elegante. Gosto demais. Ele tem esse dulçor, gente, que é o que me remete à tuberosa. Tem um toque floral. Também tem um toque floral maravilhoso. Eu amo a embalagem, o frasco. A caixa é linda. A caixa é perfeita. Vem toda desenhada. Se você quer dar de presente ou quer se presentear, vale muito a pena. E o frasco é roxo. Eu não sei se tá dando pra perceber. É uma tonalidade de roxo muito bonita, gente. Gosto demais, tá? Eu recomendo muito esse perfume. Outro perfume, gente, que pra mim lembra perfume importado. Tem performance de perfume importado. E ele não deixa nada a desejar pra nenhum perfume importado. E se viesse, gente, num frasco de uma empresa famosa, de uma casa de perfumaria famosa aí, internacional, todo mundo pagaria o preço cheio sem reclamar. Eu estou falando, gente, do Una Infinito, que foi o lançamento da Natura pro ano de 2021. Gente, o que é esse perfume? Ele é carregado, gente, em notas arroxeadas, de frutas roxas. Eu vou até borrifar porque eu estou com saudade. E como eu estou sem perfume, eu vou aproveitar pra borrifar ele. Gente, e ele também, ele é tão docinho que ele tem um toque que me remete a mel, sabe? É um do sor, gente. É como se essa ameixa, ela tivesse macerada, tivesse já madura, e que me remete realmente a mel. A Atalita, ele lembra o Scandal? Gente, eu tenho um Scandal aqui, certo? Tenho o Scandal e tenho o Una Infinito. Eu não acho que eles sejam parecidos, que sejam um inspirado no Scandal, porque o Una Infinito, eu já sinto um toque mais frutado. O docinho dele, que é puxado pro mel, é mais frutado. Já do Scandal, gente, é mel puro mesmo. Parece que você está borrifando mel no corpo. Mas vão ali na mesma proposta docinha e que tem esse toque de mel. Fixa muito bem, projeta muito bem e não deixa nada a desejar pra nenhum perfume importado. Nacional você encontra por um preço acessível, tá? Eu vou deixar aqui, gente, fixado no primeiro comentário o meu cupom de 20% de desconto no site da Natura, caso você queira adquirir algum produto. Eu recomendo muito, gente, Una Infinito, porque é um dos perfumes, gente, que sai de linha, mas vai e volta. E tem na Shopping também, se por acaso acabar. Eu não quero ficar sem esse perfume, porque ele é muito bom, de verdade. Outro perfume, gente, que eu gosto muito e que me surpreendeu é o perfume da Viscay. Eu já falei pra vocês. Esse perfume seria até a minha assinatura, certo? Se eu tivesse só um perfume ou poucos perfumes, como eu tenho muito, eu não tenho assinatura, né? Não tenho como ter assinatura. Eu sempre estou testando produtos pra trazer aqui pra vocês, então eu não tenho como ter assinatura. mas o Lady Gold da Viscaya, ele tem um cheiro que vai na mesma vibe, gente, que eu sinto assim, como se fosse do Jadó. Não estou dizendo que é igual, que é igual, mas vai naquela vibe de floral, radiante e elegante. Esse perfume é muito gostoso. Também, olha aqui, já usei muito, gente. Quando eu gosto muito de um perfume, eu uso muito, eu tenho até muitas vezes que escondeu o perfume de mim. Comenta pra mim se você também faz isso, se você esconde o perfume de você, porque às vezes eu escondo, gente, porque eu fico utilizando tanto, tanto que eu tenho que esconder pra poder fazer o rodízio de perfumes. Inclusive, fiz vídeo de rodízio de perfumes. Vou postar pra caso vocês queiram ver qual é a minha bandejinha de perfume pra rodízio, tá? Gostei muito. Ele também, gente, vai na mesma vibe do Solar Narciso. Assim, esse floral mais radiante, mais elegante, mais gostoso, combina muito com o hidratante Lili Absolu. Gente, essas foram as propostas pra vocês de perfumes nacionais que se viessem, gente, num frasco de perfume importado, todo mundo pagaria e não reclamaria do preço, não reclamaria e adoraria. Seria muito mais famoso e muito mais reconhecidos do que eles já são, tá? Comenta pra mim se você conhece algum deles. Gente, desses, o que eu mais gosto, eu confesso pra vocês. Una Infinito ganhou meu coração. Una Infinito pra mim, assim, gente, foi um dos melhores lançamentos dos últimos tempos, sabe? Gostei demais. É o meu preferido, tá? Então, gente, era isso. Beijo de tchau, até a próxima. Comenta aqui embaixo qual perfume nacional que você considera de alta qualidade, porque eu também quero dicas. Eu sempre estou comprando perfumes novos pra coleção e eu gosto também de perfumes de qualidade, tá? Então me dá dicas aí que eu vou adorar. Beijo! Tchau!